Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouco sobre as 21 coisas incríveis sobre os animais que você nunca imaginou. O mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Separamos alguns dos mais interessantes que vão te deixar de boca aberta. Bora lá pessoal conhecer esses animais? Corujas, elas têm três pálpebras em cada olho. Uma é para piscar, uma é para dormir e a outra é para a limpeza. Uma lesma pode se esconder em sua concha por três anos para se proteger do tempo ruim. Os coalas, eles dormem 22 horas diárias. Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaços morre, um macho dominante se transforma em uma fêmea para substituí-la. Os andorinhões, eles passam a maior parte de sua vida voando. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Veja a flor. Eles batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita sua energia e faz com que eles precisem comer até oito vezes o seu peso corporal todos os dias. Caso uma tarântula perca uma perna, outra nasce no lugar. Fecheu preguiça, eles só descem da árvore uma vez por semana para fazer cocô. Tecsugos. Eles cavam tanques subterrâneos, com até 50 saídas, capazes de hospedar múltiplas famílias de espécies. A rã da floresta pode congelar completamente durante o inverno e descongelar somente na primavera. Se você cortar a cabeça de uma barata, você sabia? Ela vai continuar viva por dias. Polvos. Eles usam os seus tentáculos para sentir o gosto e o cheiro das coisas. As tartarugas. Além delas viverem mais de 150 anos, elas também conseguem sentir através dos seus cascos. As antas. Elas adoram nadar e usam seus narizes flexíveis como snorkels na água. Além deles mudarem de cor, os camaleões podem mover os olhos separadamente e olhar em duas direções ao mesmo tempo. A manduás. Eles não têm dentes, mas suas línguas são extremamente pegajosas e podem crescer até 2 metros de comprimento. Para os crocodilos, eles podem sobreviver por 3 anos sem alimentos. Dá para acreditar nisso? Um animal desse porte passar até 3 anos sem se alimentar? Tubarões. Tubarões. Eles cultivam novos dentes constantemente, até 30 mil durante a sua vida toda. Os flamingos urinam nas próprias pernas para se refrescarem. Abelhas. Elas não dormem nunca. Interessante isso.